Bicho, o Kivara deu uma flopadinha básica. Gente, pelo amor de Deus, não entre na mesma categoria de gente que chama guri de 19 anos de flop, tá? De fracasso. Rapaziada, o cara acabou de ser eleito o melhor jogador do campeonato italiano. O melhor. O melhor. Pra dizer que o cara flopou, eu espero. Se o cara não jogar nada nos próximos 1, 2 anos, aí tu fala uma parada dessa. Temporada acabou de começar. O cara tava lesionado, acabou de voltar, deu assistência no jogo do Napoli. Calma, cara. Calma. Seis meses. Seis meses. Você se convindo o cara aqui, ó. O cara puxando o pé do Kivara por motivo nenhum. Aí você se fala, não, nossa, Kivara está flopando. Eu falei isso no Herói Diário. O cara acabou de ser o melhor jogador do campeonato italiano. Tá tempo ao tempo. 22 anos. 22 anos, pô. Eu cravei no Herói Diário que o Kivara Siqueira, ele tá numa linha, ele tá uma encruzilhada entre o One Season Wonder e o Crack. Neste momento. Então, assim... Tá se decidindo. Ele tá jogando mal desde a temporada passada, tá? É fato. Desde a reta final da temporada passada. Do jeito que tu fala, parece que ele não jogou nada a temporada inteira, pô. Ele, acho que desde que o Napoli, desde que o Napoli assegurou o título italiano, porque assim, teve um momento ali que o Napoli ainda não era matematicamente campeão italiano. Mas todo mundo já sabia que ele ia ser, já tava segurado. Eu acho que ele deu uma quedinha. Deu, deu. Ele jogou mal nas eliminatórias da Champions League. Jogou mal contra o Milan. E na Série A ele parou de render. Aí, beleza. Essa temporada aqui teve lesão, voltou. Ok. Até aí tudo bem. Mas que ele não tá jogando no mesmo nível de quando ele surgiu, isso é fato. Ele não tá. Porque quando ele surgiu, os primeiros, sei lá, sete meses de dia de Napoli, foi uma loucura. O cara era o Ronaldinho Gaúcho do Napoli. Era o Maradona. Não à toa ele ganhou o apelido de que o Maradona, tá ligado? Só que, assim, tem que ter paciência. Não dá pra você cravar que o cara é One Season Wonder por causa de alguns meses ruins. Mas se ele continuar ruim desse jeito, se ele continuar improdutivo que nem ele tá, aí, realmente, assim, as pessoas vão começar a dizer que ele flopou. Porque, assim, cara, ele ainda pode ser um jogador bom. Mas, se ele não voltar a jogar no nível que ele tava jogando naquela época, é inevitável que as pessoas vão começar a dizer que ele é um One Season Wonder. Tá ligado? Mas, como eu disse, tem que ter calma. Tempo, paciência. Mas, toda semana, lá no Eurão Diário, eu vou tirar limpo o desempenho do Kivaras Kelly. É, calma, calma. Se chegar em dezembro, se chegar em dezembro e ele ainda estiver mal, eu vou pegar aqui, ó, o meu martelo. Meu martelo do julgamento. Tá bom, tá bom, tá bom. E vou cravar, assim, ó. One Season Wonder. Eu tenho um bom tempo. Lembrando também que quando o Kivaras surgiu, ninguém conhecia ele. Depois, ele passou a ser craque e a galera começou a saber como é que ele joga. Isso aí também faz uma diferença muito grande. O jogador tem que se adaptar a ele ser caçado dentro de campo. Por exemplo, lembra da eliminatória contra o Milan? Na Champions? Marcação dupla, parceiro. Marcação dupla. Em cima dele. Então, talvez, é uma realidade que ele não tava acostumado, né? Vamos ver como é que ele vai ser. Mas, muita calma, rapaz. Ele é muito jovem, hein? Tem 22 anos. Chegou na Eurocopa lá, ele não jogou nada a temporada inteira. Aí vocês podem falar, beleza?